Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer e o tutorial de hoje é esse tassel gigante aqui, olha só, bem bonitão, bem elaborado. Esse aqui eu fiz com o mesmo ponto da bolsa para combinar, mas vocês podem fazer ele liso, listrado, como preferir, e até usar como chaveiro também. Esse aqui eu fiz para combinar com a bolsa, em geral a gente vê muito modelo de bolsa-saco com esse tipo de detalhe. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o cordão e o tassel. Se vocês quiserem aprender o tutorial da bolsa Zoé, é o vídeo anterior do canal, certo? Vamos aprender. Ok, pessoal, vamos aprender então a fazer o tassel, ou tassel, que eu ainda não sei como se pronuncia, que são esses enfeitos aqui bacana que dá para fazer para a bolsa. A gente vai começar fazendo o cordãozinho, tá? O cordãozinho vocês vão ver, fazer a medida de acordo com o que ficar a bolsa final de vocês, dependendo do material que vocês estão utilizando. Eu estou utilizando aqui o fio amigurumi tradicional, tá? Então, para fazer aquele cordão eu vou usar o fio duplo, tá? Então, vocês peguem o fio do miolo, né, do novelo e da ponta. Para fazer isso, vocês vão dar uma distância agora. Eu, para fazer o tamanho da bolsa, abri os meus braços bem estendido duas vezes, sabe? Mas bem estendido mesmo. Aqui eu vou pegar uma parte só porque eu vou fazer uma amostra, tá? Para isso, eu estou usando o fio amigurumi duplo e uma agulha quatro milímetros, tá? Então, eu vou fazer um nó corrediço, assim, vou apertar, para começar o trabalho. Aqui está o fio que está solto, aqui está o fio do novelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio que está solto, vou passar por cima da agulha e vou vir com o fio do novelo e vou passar por dentro, tá? Ó, de novo. Fio que está solto por cima, fio do novelo por dentro. Fio que está solto por cima, fio do novelo por dentro. Ó, esse aqui está aqui e esse aqui está lá, ó. Fio que está solto por cima, puxo com o do novelo por dentro. Tá? Eu estou fazendo o fio duplo para ele ficar um pouquinho mais grossinho, ter um pouquinho mais de sustentação. Mas essa técnica é boa, que vocês podem usar para um fio único, fazer cabelinho, fazer várias técnicas, vários acabamentos aqui. Tá? E assim vocês sigam até o tamanho que vocês quiserem. Eu vou cortar aqui. Ó, e puxo todo. Foi isso aqui que sobrou, tá? Aqui, imaginando que se é o fio longo, um tassel vai ficar nessa ponta e o outro tassel vai ficar na outra, tá? Então, o primeiro a gente vai ter esses fios para arrematar. Esse lado aqui, a gente enfia a agulha e puxa um fio para poder fazer o acabamento. Agora, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer o tassel para depois colocar aqui, certo? Ok, para fazer aquele, o cordãozinho, eu usei a agulha 4. Para fazer o tassel, eu vou usar a agulha 2,5, que foi a mesma que eu usei na bolsa, tá? O início é bem os pontos básicos para fazer uma bolinha de amigurumi. Então, eu vou fazendo aqui, o que precisar eu acelero e a receita escrita eu vou colocando aqui do ladinho, tá? Vou começar fazendo um anel mágico. Gosto de colocar essa partezinha aqui para fora. E vamos fazer seis pontos baixos no anel, tá? Puxo para fechar. E aí, eu vou colocar o marcador de ponto. A partir de agora, todos os pontos vão ser em B, L, O. Tão vendo que tem duas alcinhas aqui, que normalmente a gente faria o ponto pegando as duas, ó? Eu vou pegar somente essa alça aqui de trás. Isso vai trazer esse efeito aqui, ó, dessas linhazinhas aqui, ó, tá vendo? Que foi o ponto da bolsa. Como eu tô fazendo um igual a bolsa, eu vou fazer assim. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer o ponto normal também até o final, não fazer esse desenho aqui, né? E fazer até o tamanho normal, tá? Então, aqui agora, na carreira de número dois, eu vou fazer seis aumentos. Sempre pegando só a alça de trás, ó. Um. Dois. Um aumento, tá? Então, eu vou seguir fazendo os aumentos até o final da carreira. Ok. Vamos pra terceira carreira. A terceira carreira, também aqui atrás, ela vai ser de um ponto baixo e um aumento. Vezes seis. Vai ser até o final da carreira repetindo, ó. Um ponto baixo e um aumento. Um. Ok. Fechei a terceira carreira. Agora, as próximas quatro carreiras vão ser só ponto baixo sem fazer nenhum aumento, tá? Então, carreira quatro, carreira cinco, carreira seis e carreira sete. Ó, só ponto baixo pegando na alcinha de trás sempre, tá? Então, eu volto aqui ao final da carreira sete. Aqui nesse último ponto, ó, eu vou fazer a troca de cor. Puxo com um. Coloco a outra cor, tá? Aqui a gente vai fazer o desenho, tá? Que era o mesmo desenho que eu fiz na bolsa e vou ir conduzindo esses dois fiozinhos aqui. Até vou cortar o fio roxo já. Agora, eu faço um ponto. Vê ali, ó. Um segundo ponto, uma carreira abaixo. Puxo, ó. Deu ponto baixo, tá, gente? Depois eu sigo na segunda carreira abaixo. Puxo, estendo esse ponto. Depois eu vou na terceira carreira abaixo. Esse aqui eu não preciso conduzir mais. Aí, eu volto na segunda carreira. E na primeira carreira. Essa é a sequência de seis pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente vai repetir. Um em BLE, ó. Um, uma carreira abaixo. Um lá na segunda carreira. O outro ponto desce mais um lá na terceira. Peraí que eu não quero pegar o outro fio. Volto na segunda. E na primeira. Repetir mais uma vez. E vamos pra última repetição aqui, ó. Um em BLE, ó. Primeira carreira. Segunda. Vou lá na terceira. Segunda. E vai encerrar na primeira. Aqui. Certo? E aí, terminamos essa oitava carreira. E a última carreira que a gente vai fazer... Vai ser toda em ponto baixo. Como a gente tá fazendo agora. Sempre pegando a ossinha de trás. Vamos seguir de ponto baixo até o final. Último ponto aqui. E eu encerro com um ponto baixíssimo aí, pegando as duas alças, tá? E aí, vou puxar. Vou cortar. E aí, a gente vai arrematar aqui. A gente vai pegar uma agulha. E aí, aqui, ó. Em vez de colocar nesse seguinte, eu vou colocar nesse ponto aqui. E depois, aqui de onde o fio tá saindo, ó. Assim. Tá? E aí, esse fiozinho aqui, esconde. Coloca ele ali pra dentro. E depois, vai vir o tassel todo, ele vai acabar ficando pendurado também. Certo? Vamos fazer a próxima parte agora. Agora, pra fazer essa outra parte do... Da partezinha de baixo do tassel, vocês vão precisar de alguma coisa pra enrolar, né? Pra poder fazer essa parte aqui. Aqui, eu fiz em dois tons, ó. Os dois têm duas cores, ó. As cores que eu escolhia, a predominante ficou aqui. E aqui tem outra corzinha, tá? Então, eu fiz com essa basezinha aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Que era de uma caixinha de bijuteria minha. Tem aqui, ó. Oito centímetros, pra vocês terem uma noção, tá? E ela tem uma... Uma basezinha. Mas pode ser um pedacinho de papelão, pode ser uma tampa de plástico. Enfim, tudo dá. Aí, vocês vão vir com o fio. E vão enrolar, gente. A vida toda. Ó, a gente corta aqui. Pra vocês terem uma noção, tá? Eu contei, pra vocês terem ideia. Eu enrolei 150 vezes essa cor predominante, tá? Fio Amigurumi, pra vocês saberem, né? Se eu não fazer com fio mais fino, provavelmente vai ser diferente. Corta essa partezinha aqui. E deixa aqui abertinho, esperando. E agora, eu vou vir com a outra cor. E em vez de fazer 150, eu vou fazer 50 só, tá? Desse aqui. Vou pegar essa segunda parte aqui. Segura uma ponta. E corta a outra, tá? Aí, isso aqui... Eu vou colocar aqui no meio, tá? Aí, eu vou vir com um fio. Vou pegar um fio roxo aqui. Que tá no meio. E vou apertar. Não vou deixar o nó aqui, porque eu não quero que esse fio fique no meio do amarelo. Então, eu vou deixar esse nó mais pra cá, pro fio ficar no roxo, tá? Aí, eu vou vir com o meu cordão. Então, faz de conta que esse cordão tá lá em cima, todo aquele cordão gigantão aqui da bolsa, tá? Ele tá assim. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, e vou passar aqui dentro primeiro, e vou amarrar aqui, tá? Pode acontecer de, às vezes, vocês amarrarem aqui e esquecerem de colocar. Aconteceu comigo, tá? Então, já estou avisando vocês. Passem a agulha de vocês aqui, ó. E passem esses fios aqui pra dentro. Peraí que eu não coloquei bem no meio. Vou colocar bem no meio. Tá? Coloquei tudo, mas pra não ficar essa folguinha, eu vou puxar o cordão aqui pra dentro mesmo. Tá vendo? Bota um pouquinho de força e ultrapassa o cordão aqui pra dentro, tá? Só pra ele ficar bem firme. Divido esses fios aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou amarrar essa parte aqui que vai tá por cima. Vou amarrar bem firme aqui. Bem apertado. Vou voltar. E vou amarrar aqui em cima. Tá? E vou deixar esse fio solto aqui depois, que não tem problema, certo? Agora, a gente vai virar aqui, ó. Vou dar uma arrumadinha. Apertar aqui pra ele ficar organizado. Ele tem que ficar, a quantidade de fios que vocês vão colocar aqui, ele tem que ser, tem que ser grande, tem que ser gordinho, pra entrar no limite, assim. Pra dar esse aspecto pro tassel de que ele tá apertadinho ali. Agora, eu vou puxar, ó. Isso aqui que eu tinha colocado pra dentro, eu vou puxar e vou arrumar isso aqui. Certo? Aí, eu gosto de vir aqui nessa parte e pressionar um pouco aqui, ó. Pra ele ficar justinho. Tá? Se tiver algum fio que vocês não tão gostando, tipo esse aqui, eu tô achando curto aqui, ó. Eu vou vir com a tesourinha fininha, eu vou cortar ele lá dentro, que eu não quero que ele apareça curto aqui, tá? Aí, agora, deixa eu dar uma noção de tamanho aqui pra vocês. Ficou mais ou menos uns nove centímetros, ó. Mas vocês têm mais ou menos uma noção de tamanho, vocês vão vir aqui e vão cortar a parte que sobra. Virem pro outro lado, ó. Sempre tem a ponta que fica, porque é bastante fio pra cortar, tá? Então, vocês vão ter que ir virando e aparando esses fios. Ficar, ó, tá vendo? Tá vendo aqui a diferença? Ficar de uma maneira mais harmônica. Certo? Ó, gente, que bacana que ficou esse aqui, ó. Então, vocês podem, enfim, brincar, serem criativos. É uma ideia bacana de fazer com restinhos de fio. Dá pra fazer um tassel aqui todo colorido com os restinhos de fio que a gente vai enrolando. Vai pouco fio aqui também, tá? E o que acontece? Vocês fizeram o primeiro. Todo o fio vocês vão passar pela bolsa. Vocês vão passar pelo... Deixa eu puxar ela aqui. Passar pelo anelzinho aqui da bolsa. Passa todo. E aí, o segundo fio, aí que vocês vão prender o próximo. Pra prender o próximo, ó. É só vocês pegarem um fio aqui, ó. Vou mostrar. Pra prender outra ponta. Coloca a agulha aqui, ó. Prendam o fio. E é esse fio que vocês vão amarrar no próximo tassel lá da outra ponta. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver muitas bolsas com esse pendurado aqui. Pra dar esse detalhe especial. Certo? Se vocês fizerem, eu vou ficar bem feliz que vocês marquem o meu... O meu estragueiro pra eu dar uma espiadinha. Tá bom? Beijos e até a próxima.